Tecnoassist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre Braille, a escola, o método de escrita. Braille, então, como a gente já falou anteriormente, tinha essa paixão, ele se apaixonou pela ideia de Charles Barbier de Lacerra e tentou, na verdade, modificar esse método, tentou fazer com que esse método se tornasse melhor, tentou conversar com Charles Barbier, mas Charles Barbier não dava muita atenção para ele. Na verdade, ao longo do tempo, ele foi pegando aquelas ideias e foi evoluindo, foi criando experimentos e chegou, então, a esse denominador comum, que seriam três linhas de duas colunas, que seria o espaço suficiente para o dedo, o dedo indicador passar ali, pegar todos os pontos ao mesmo tempo, sem ter que passar, e, além disso, minimizar a quantidade de espaço gasto. Com 12 pontos vai gastar um certo espaço, com três pontos, ou com seis, vai gastar bem menos espaço. Então, se a escrita na forma de pontos era grande, vai ficar um pouquinho menor. Bom, e, além disso, Braille se preocupava com outras questões, como uma certa garantia de que quem estivesse lendo, tivesse certeza do que está lendo. Por exemplo, imagina que você desenhasse o pontinho superior à esquerda. Vamos imaginar que essa representação fosse de uma letra. Ou então, o ponto superior à direita. Seria muito difícil, usando simplesmente o dedo, saber se o ponto estava à direita ou à esquerda. Então, se você tivesse que representar duas letras, provavelmente não seria uma boa representação usar uma letra diferente para o ponto à esquerda e o ponto à direita. Então, só existe, por exemplo, na codificação básica do alfabeto Braille, o ponto à esquerda. A letra A é o ponto 1, é o ponto mais à esquerda em cima, e a direita, digamos assim, é pouquíssimo utilizado, até existe como uma codificação, mas não uma letra do alfabeto. Então, ele tinha esse cuidado de criar um código que fosse o mínimo possível de confuso para quem estivesse lendo, que fosse o mais compacto possível, e que pudesse, então, ser ensinado com uma certa simplicidade na medida em que ele apresentasse uma simetria. As letras fossem, de certa maneira, fáceis de serem decoradas, utilizando alguma lógica, algum contexto do ponto de vista de construção. Vamos falar agora um pouquinho sobre o aluno Braille. Dizem que Braille era um aluno simpático, um aluno que tinha uma boa relação com os colegas, que de vez em quando ele sorria. Tem um aluno que lê um texto aqui, que o Coutar, que era um amigo dele, o descreveu como sendo uma figura inteligente, muitas vezes iluminada por um sorriso agradável. É muito difícil a gente pensar sobre como seria a personalidade de Luiz Braille, porque já faleceu há tantos anos, e os amigos dele podem ter escrito algumas coisas breves, mas a gente não pode ter certeza. O que a gente sabe é que ele deixou muitos alunos, e os alunos realmente gostavam dele. Tanto assim que após a morte de Luiz Braille, esses alunos, esses amigos de Luiz Braille, se esforçaram para fazer com que o método fosse disseminado além da escola, para o mais possível e tornar esse método um método oficial de escrita das pessoas cegas. É interessante a gente notar que Luiz Braille, além de bom aluno, era bom professor, e muito cedo, muito cedo mesmo, ele já tinha as atividades didáticas. Por exemplo, com 15 anos ele já foi deslocado para ensinar algumas técnicas manuais para os alunos. E um pouco tempo depois foi deslocado para ensinar aritmética, ensinar geometria, porque naquela época os professores ensinavam muitas disciplinas. E Luiz Braille lecionava várias disciplinas, e aparentemente era bom nessas disciplinas, era uma pessoa realmente com uma grande capacidade pedagógica e um bom senso de trato com os alunos, fazendo com que ele fosse realmente ser considerado pelos colegas e pelos alunos como um bom professor. Entre as coisas que Luiz Braille pregava, existia uma coisa que realmente era muito importante e que de certa maneira se traduz na sua forma de escrever, que é a concisão. Luiz Braille dizia o seguinte, a nossa forma de escrever, nossa forma de cego escrever, ela já é grande, já é volumosa. Então, nós temos que prezar por representar as coisas de forma sucinta, clara e com o menor espaço possível. Para você ver como o Luiz Braille era uma pessoa que tinha realmente esse talento, aos 17 anos ele foi colocado na posição de professor. Olha as disciplinas que ele ensinava. Gramática, História, Geografia, Aritmética, Álgebra, Geometria, Piano e Violoncelo. Bom, o contexto educacional antigamente era muito diferente. Os professores ensinavam várias disciplinas, mas mesmo com essas questões em mente, você nota que é uma pessoa que tinha uma cultura bastante vasta e uma capacidade de ensinar muitas coisas. Bom, além de ensinar oralmente, Luiz escreveu alguns tratados que são muito bem concebidos, por exemplo, um tratado sobre aritmética. Eu estou lendo aqui, impresso em relevo, é um modelo de clareza e concisão. Porque ele dizia que nossos processos de escrita e impressão ocupam muito espaço no papel. Então, é necessário reforçar o pensamento no menor número possível de palavras. Essa noção de trabalhar de forma concisa, na verdade, orientou Luiz Braille numa série de ideias. Primeiramente, claro, ele estava preocupado com as questões básicas da escrita da língua francesa, mas depois ele começou a pensar sobre como escrever matemática, como escrever música, e como escrever uma série de outras informações, de tal maneira que a informação fosse concisa e fácil de ser aprendida, utilizando apenas o tato. Luiz Braille nasceu em 1809. Em 1829, portanto, quando Luiz Braille tinha 20 anos, o método de escrita já estava suficientemente consolidado. Então, Luiz conseguiu, com o apoio da direção da escola, o diretor da escola era admirador, era amigo de Luiz Braille, conseguiu imprimir, e utilizando aquele mesmo método que se utilizava do Valentão I, das letras em relevo, ele escreveu um livro, uma publicação, denominada Método de Escrita de Palavras, Música e Canto-Chão, Através de Pontos para os Cegos e Dispostos para Eles, por Luiz Braille, tutor da Instituição Real do Jovem Cegos, ou do Instituto Real do Jovem Cegos. Então, essa publicação, de certa maneira, é uma publicação que a gente poderia dizer que é a chave. É a partir dali que se consolida a escrita Braille, que ela é registrada oficialmente. Alguns anos mais tarde, foi criada uma segunda edição, já com algumas melhorias, com alguns ajustes, e também com a agregação e com o ajuste da inscrita para a música. A partir desse momento, você poderia pensar, não, agora então, o Método de Braille está consolidado. Infelizmente, não. Muito poucas pessoas, realmente, vieram a ter contato com esse material e, efetivamente, fazer uso dele. Só os amigos, somente as pessoas mais próximas, alguns alunos, tiveram acesso a esse documento. Embora esse documento esteja, ele existe. Se você procurar lá na instituição, lá na Instituição dos Homens Cegos, existe esse original para ser mostrado. Mas, a partir desse documento, uma série de movimentos aconteceram, mas só após a morte de Luiz Braille. Até a morte de Luiz Braille, todo esse processo de disseminação da cultura através dos seis pontos ficou sempre muito restrita a um número muito pequeno de pessoas. de certa maneira, apesar de todas essas limitações, Luiz Braille contava com a ajuda da direção da escola. Infelizmente, entre 1840 e 1850, se estabeleceu uma certa crise dentro da escola e acabou por haver a demissão do diretor da escola. E esse diretor é realmente uma pessoa que apoiava Luiz Braille. ele foi demitido porque ele foi acusado de que os professores ensinavam história e com isso eles conseguiam subverter a mente dos alunos. É uma coisa meio estranha. E um novo diretor que entrou foi diretamente contra o ensino através dos pontos Luiz Braille. Braille argumentava, tentava argumentar com a direção que essa era a melhor maneira, mas não tinha jeito. Esse diretor era muito radical e realmente proibiu o ensino das letras através dos pontinhos de Luiz Braille. Bom, ao longo do tempo isso acabou sendo essa posição dessa pessoa acabou sendo modificada, porque se verificou realmente que a diferença do método antigo em que as pessoas cegas simplesmente eram consumidoras da leitura e a partir da escrita com pontinhos os cegos poderiam também escrever, mas isso não era claro naquela época. Isso não ficou muito claro para os administradores e só muito tempo depois é que através do esforço dos alunos de convencimento é que a técnica foi novamente aceita dentro da instituição. do esforço do esforço do esforço do esforço Obrigado.